Eu lembro aqui, colegas, durante a pandemia, Zé Trovão, Júnior Amaral, Faúr, Paulo Bilinski, durante a pandemia, culpavam Bolsonaro de tudo, até do que não era problema dele, como por exemplo o caso dos respiradores lá em Manaus, que era um problema do governo do Estado, culpavam Bolsonaro, e de qualquer maneira Bolsonaro sempre se propunha a ir lá ajudar. Esses canalhas aqui da esquerda ficavam tudo, Júnior Amaral, entrando lá no STF, e o STF vinha, o STF superativo, em nome da democracia, do bem-estar das pessoas, e falava Bolsonaro tem 48 horas para fazer plano para o oxígeno de Manaus, Bolsonaro tem, o STF dá 5 dias para Bolsonaro fazer não sei o que, para apresentar não sei o que lá. Passaram-se duas semanas já, mais de duas semanas do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que é uma tragédia maior do que o furacão Katrina, que ocorreu lá nos Estados Unidos, e o STF não fala nada. Cadê os senhores iluminados para ajudar a população? Dê 48 horas para o governo Lula mandar uma medida com crédito extraordinário aqui para essa casa. No tempo de Bolsonaro, independentemente da cor partidária, o dinheiro chegava. As prefeituras todas fecharam no azul, e ainda soprou dinheiro em caixa, que quando saiu do governo sobrou 50 bilhões, que agora, depois do rombo do ano passado no governo Lula de cerca de 200 bilhões de reais, já foi toda a economia para o ralo. O governo do PT é pior do que uma pandemia. E como se não bastasse a gente não estar aqui agora, né, Gilberto Amaral, votando uma medida provisória, prevendo créditos extraordinários para ajudar os gaúchos, o governo, além dele mentir, falando que está fazendo alguma coisa, liberamos 50 bilhões. É só antecipação do que já era devido para o povo, antecipação de Bolsa Família, de ferimento de tributação para o Estado do Rio Grande do Sul. Não tem dinheiro para nada, sabe por quê? Porque os ratos estão em cima da carniça. Além disso tudo, a gente poderia estar discutindo aqui medidas provisórias para créditos extraordinários? Não. O que eles estão fazendo agora, nessa semana? Criando impostos. Fizeram o PL da censura, né, o 2630, turbinado 2.0, além de meter doutrinação ideológica dentro da tua casa, através das plataformas de streaming, porque é isso daí que vai acontecer, ainda vão taxar essas empresas para esse dinheiro ser enfiado sabe-se lá onde, mas não vai para a população do Rio Grande do Sul. Esse governo está mais preocupado em investigar parlamentares como eu por ter exposto a verdade. Eu estou sendo investigado, Zé Trovão, porque eu compartilhei uma notícia da Folha de São Paulo falando que o governo Lula atrasou quatro dias, demorou quatro dias para mandar a Força Nacional para o Rio Grande do Sul. Ao invés de eles entenderem a crítica construtiva e talvez fazer igual ao presidente da NTT, né, que realmente assumiu que caminhoneiros foram multados, mas que iria haver ali uma anistia para essas multas, e a partir de agora facilitar a chegada dos donativos para o Rio Grande do Sul, parabéns ao presidente da NTT. Paulo Pimenta, na sua sanha ditatorial, processa deputados, processa youtubers, é proibido criticar o governo, e esses caras enchem a broca para falar de democracia, hipócritas, hipócritas. Eu estou convocando o ministro Paulo Pimenta, da SECOM, para vir aqui para essa casa, já que ele acha que a prioridade número um é falar de fake news e não ajudar os gaúchos, que vem aqui prestar esclarecimento sobre isso daí. Então o resultado desse projeto de lei, que talvez a gente vá votar hoje nessa casa, o 88-89, de autoria do deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, e de relatoria do deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, o meu pai já bem dizia, né, meu filho, antes de votar um projeto, vê de quem é autoria, vê de quem é relatoria, conforme for, você não precisa nem ler o relatório, mas ainda assim eu li o relatório, para ter certeza do que eu estou falando aqui. O impulsionamento, ele vai ficar mais caro se esse projeto for aprovado. A monetização que o youtuber paga para os youtubers, e outras plataformas pagam para os criadores de conteúdo, vai ser reduzida, porque o dinheiro, ele não nasce em árvore, ele vem de algum lugar. E ainda tem a chamada proeminência. A atenção, padres, pastores, pais, filhos que assistem em plataformas como Netflix, aquela TV lá da Amazon. A proeminência é o seguinte, vai ocorrer aqui um incentivo para minorias. Toda aquela balela, aquela história que a esquerda adora, os movimentos que ela sequestrou, o movimento feminista, o movimento negro, pauta LGBT, eles terão destaque nas plataformas de streaming. Quando você ligar o seu Netflix, não vai aparecer no começo os filmes ou documentários, de acordo com a sua preferência. Mas sim, esses aqui, que serão incentivados, através desse novo imposto criado, para deixar a sua plataforma de streaming mais cara. Você vai pagar mais caro, para ter um serviço pior. Isso é o PT, é o que eles estão pensando, durante as tragédias do Rio Grande do Sul. Eles estão se lixando para a vida das pessoas que estão morrendo por lá. E algumas pessoas me falam, Eduardo, mas você está politizando. Eu não estou politizando, não. Se eu estivesse politizando, eu estava chamando o Lula de genocida, que é o que eles faziam. A gente deixou de comprar vacina aqui, porque eles conseguiram criar uma celema tão grande com o negócio lá da Covaxin, o escândalo de corrupção, que não foi pago nenhum dólar do governo Bolsonaro para a aquisição dessas vacinas. E isso daí, essa celema toda criada, acabou inviabilizando a compra de vacinas. Eles não estão nem aí para a população, finalizando, né? E sabe quem é que vai fiscalizar isso tudo? É a Ancine. Olha que maravilha. Você vai pagar mais caro para ter a sua Netflix. Se você gera conteúdo para Facebook, para Instagram, seja lá quem for, você provavelmente vai receber menos dinheiro por esse conteúdo gerado. Quando você ligar a sua plataforma lá na sua casa, você vai ver na sua cara disponível um conteúdo que não é do seu agrado e a Ancine vai fiscalizar tudo isso. Que maravilha, né? É um tapa na cara para todas as pessoas que trabalham nesse país. Além da lei Rouanet, vai ocorrer um despejamento de um rio de dinheiro em cima desse pessoal. E para finalizar, só vai ter um ente que não vai pagar imposto. Vamos ver quem é que adivinha. Quem é que sabe aqui qual canal de televisão não vai pagar imposto nesse PL 88, 89? Globolixo! Globolixo acertou Paulo Bilinski. Que quando vai lá no Rio Grande do Sul, depois de festejar o show da Madonna, né? Depois de dar um tempinho ali para, enfim, curtir um pouquinho, vai lá fazer cara de paisagem, se encontra com a realidade e quase que não consegue fazer a sua cobertura porque o povo não aguenta mais. O povo vai pagar mais imposto para privilegiar a Globo. Pelo amor de Deus, pressione o seu deputado, o seu padre, o seu pastor, o pessoal do agro, que certamente não vai ter conteúdo de agro privilegiado aqui, vai ter coisa de MST, pode anotar, porque a gente já tem uma experiência para saber como é que a banda toca. E é um escárnio o governo Lula querer, nesse momento, pautar esse tipo de PL. Muito obrigado, presidente.